Estes Heads Esses Reads Fazem todos Todos fazem É só Love Esses Reads Fazem todos Todos fazem É só Love É só Love Nenhum deles nos odeia Fazem todos cara feia Não fazem ideia O quanto nós lutamos pra tirar o mel da velha I won't stop big fella Focado na meta Deixei de novela A mente tá a ficar esperta Wagwan Wagwan Rapazém com a Prof. Cam Goldie Boys com o Jimmy B O patrinho é o Zimmerman Aniquilo tipo hardware Dizem que eu sou software Gostaria de entender Juro que também não quero saber Aqui são todos Aqui são todos Da remitência Beba acredita não temos paciência Patamas armadas fingidas E mais avançadas que a própria ciência Checa só da coincidência Não sinta perto a concorrência Nós nem provocamos Os olhos falamos Tamo a ouvir com a puricência Apesar de seres um traste Num belo desastre Limpa a cara Mochilote Sabes que és meu sangue Maior parte de vocês Quando nascem Têm tudo garantido Já vi famílias Inclusive a minha A crescer com tudo destruído E esses redes Fazem todos Cara feio Todos fazem Cara feio É só love Esses redes Cara feio Fazem todos Cara feio Todos fazem Cara feio É só love Nenhum deles nos odeia Cara feio É só love Nenhum deles nos odeia Cara feio É só love Nenhum deles nos odeia Cara feio É só love Nenhum deles nos odeia Cara feio Cara feio Fala bem, as quatro tão comigo Fala bem, fala bem E a maliga eu não desejo Vê se estabilize alguém com queixo Cara bem grande Cara bem grande Cara tu peça, meu Cara bem grande Cara tu peça, meu Cara tu peça, meu Cara tu peça, meu Cara bem grande Fala um obrigado Fez 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 Fez